O que tem pra ver? Olá, eu sou o Chiquinho e essa é a Bete Ferreira. Então, hoje a gente vai falar sobre essa série que está fazendo o maior sucesso. Isso se chama Dummer e é sobre um crime que aconteceu na vida real. Você conseguiu ver? Eu assisti o primeiro episódio, só pra não dizer que eu não vi. Porque eu não vou acompanhar essa série, porque, eu estou sendo sincero, não é das minhas... Eu não gosto de séries que tratam a realidade, mexem muito, e ele é um cara que foi um canibal. Eu acho que está meio... não sei. Eu assisti só o primeiro. Mas assim, eu gosto do ator Ivan Thomas Pitanz. Ele é muito bom, ele é um dos preferidos do Ryan Murphy. Pelo que eu pesquisei, ele fez 17 personagens durante as 9 temporadas do American Horror Story. Gente! É muita coisa. É bem complexo. E ele também já trabalhou na franquia do X-Men, fez Wandavision... E ganhou... Ah, adorei ele no Wandavision. Pois é, ganhou o Emmy. Eu adorei em Wandavision. Ganhou o Emmy no passado na minissérie Meryl of Easttown. Ah, sim. Essa série tem que ver. Pois é. Então ele é um bom ator, mas eu acho que... Essa série é maravilhosa. Eu não sei... Eu nunca fui fã do American Horror Story, que segue uma linha parecida. Mas eu gostava... Eu procurei assistir depois que a Jessica Lange aceitou o convite dele e começou a fazer vários. Aí eu comecei a assistir. Mas eu não sou fã. É, eu não sou fã de filme de terror. Vocês raramente vão ver resenha de filme de terror, série de terror aqui, porque realmente não é a minha praia. Não é a nossa, é. Não. Eu gosto muito dele. Eu gostei dele no Pose, que é aquela série do Ryan Murphy. Ryan Murphy, sim. E ele faz o closet, né? É o namorado da... Na primeira temporada. É, não... Ele tá maravilhoso, ele tá super bem. Eu prefiro ele quando ele é engraçado. No WandaVision, ele foi engraçado no Mayor of Westtown. Mayor of Easttown. Easttown. Ele faz um... é drama, né? Ele faz uma pessoa séria, que não é engraçada, infelizmente. Mas ele faz comédia muito bem. Ele faz bem, ele faz bem. É, ele é ótimo. Mas esse damer, eu não consegui ver nem cinco minutos. Quando começou, que entrou a vizinha, começou a falar esse cheiro aí, eu já lembrei do que que era o cheiro. Tá bom. Até logo. É uma loucura, porque os vizinhos sempre ligavam pra polícia, pra avisar do cheiro e tal. Ninguém dava a menor importância. Ai, que barbaridade. Quando o cara conseguiu fugir, achou uma viatura, ia até explicar que A não é B, que ele não era o assaltante, que ele tava sendo agredido. Ele podia estar morto. Ia ser o 18º. A ser assassinado e ninguém ia descobrir. Aí o policial, eu tô dando spoiler, o policial quando vai lá, enfim, averiguar a situação, e mexendo na gaveta, vê as fotos, que ele fotografava tudo que ele fazia. Ele decapitava, fotografava, guardava a cabeça na geladeira. E tinha várias fotos desse nível. Lamentável, hein? Assim, eu acho que houve o que se chama hoje em dia de backlash, uma repercussão ruim da série, apesar de ser a série mais... foram mais de 192 milhões de horas da série vistas na primeira semana. Caramba, ela tá em primeiro lugar ainda. Em primeiro lugar em mais de 60 países. E existe, então, uma tendência de documentários e principalmente podcasts de crimes que existiram, que eles chamam de true crime, não é ficção. São séries e podcasts baseados na realidade. Inclusive aqui no Brasil tá muito em voga. Tá concorrendo ao Emmy, a série do Menino de Curitiba. Ah, gente, essa... Pior que esse crime é horroroso. Foi sério. Horroroso e é... a criminosa de uma família abastada, né, de Curitiba. É um pavor. Eu não gosto, não é minha praia. Eu não gosto de ver, mas esse caso eu sabia antes do podcast. Eu fiquei sabendo... Eu já tinha lido sobre isso anos atrás, tinha esquecido. E aí quando teve aquele negócio do ataque à Letícia Sabatella, lá em Curitiba... Sim, sim. Aí o cara, uma das pessoas que atacou ela é parente da criminosa, da mulher que fez o sacrifício com a criança. Ah, é. E aí eu me lembrei dessa história toda ali de novo. E aí, um par de anos depois, apareceu o podcast, acho que foi o ano retrasado, né, e virou uma tendência. Tanto que tem uma série cômica, né, aquela do Only Murders in the Building. Essa é uma brincadeira em cima da tendência de podcasts de assassinato. Essa eu assisto, essa é ótima. Maravilhoso, maravilhoso. Já terminou a segunda temporada, é incrível. O light, é light. Essa é light, mas... É, mas esse... Eu não sei, essa escolha do Ryan Murphy nesse tipo de segmento... Eu não sei o que ele queria com isso. Ai, pelo amor de Deus. Não, canibal não. Tem o Hannibal. A série Hannibal, que também foi bastante sucesso. Ah, é. Mas será que a pessoa precisa ser sacudida tanto pra assistir uma série? Eu não sei, eu não sei. Imagina se eu assisti isso antes de dormir. Nossa, não dorme. Eu não durmo. Eu não durmo. E eu fico traumatizado, porque imagina você ir agora a um bar, encontrar uma pessoa pra conversar, e você ficar enlouquecido. Será que essa pessoa é um assassino? Aí você começa a desconfiar de todo mundo, né? De todo mundo, vira loucura. No meio da rua, que horror. Ai, que pavor, não. Eu não gosto do gênero, e concordo com essa repercussão ruim, eu acho que... Mas o Evan vai, com certeza, ser indicado a alguma coisa. Claro, é. Que é o Emmy, o Globo de Ouro, ele já tá na fila. Eu não sei como é que ele aguenta, aguentou. Não é, porque é muito pesado, é um trabalho... Já pensou? Muito corporal e emocional. Imagina que essa pessoa fica depois de um trabalho desse, exausta. É uma energia que você gasta, imagina. Mas o Murders in the Building você viu, o Only Murders in the Building, eu ainda não vi a segunda temporada inteira, eu vi só dois episódios. É muito bom, porque ela dá uma reviravolta. Ah, é? A Selena Gomez, eu acho ela meio... Ela tá tão... ela é uma das produtoras também. Eu sei, eu gosto dela, a celebridade, mas ela como atriz eu não sei. É, você acha que não convence? Não, ela é boazinha. Eu acho todo mundo bonzinho, né? Mas ela é boa, ela é esforçada, ela é esforçada. É esforçada. Sim, gente. Ela tá ali sendo bem acariciada pelos dois astros incríveis. Ah, são dois fantásticos, né? O Steve Martin, o Steve Martin Short. Eles fazem turnê juntos, de stand-up. Hoje ainda, que o Martin é de maravilha. Até hoje tem um especial deles, acho que na Netflix, ou na Amazon, não sei, provavelmente é na Netflix. E eles... nossa... Ah, isso é incrível. E eles fazem humor sem precisar apelar para certas coisas, né? É diferente. É um humor chique, você morre de rir e não apela para a bacharia. Você fica querendo saber o episódio seguinte, o que vai acontecer, como é que vai desenrolar a história. Ah, o Only Murders in the Building é uma série chiquérrima, do começo ao fim. Eu não sei, não tenho certeza se aquele prédio é o Dakota, que é o prédio, que era o do John Lennon, várias celebridades que moraram ali. É engraçadíssimo, na primeira temporada, quem mora lá é o Sting. É o Sting. E todo mundo mora lá. A Amy Schumer, que eu amo, vai voltar com a série cômica dela, como ela ficou conhecida, mas ela é muito engraçada. Eu adoro, eu adoro. Você gosta da abertura do Only Murders? Gosto, gosto. Então, aqueles desenhos são do Alex Katz. Eu tenho uma história engraçada para contar. A conta? Super pessoal, assim. Sim. Esse artista, ele é sogro de uma amiga minha. Ah, que legal. Mas o jeito que eu reencontrei ela, ela foi minha amiga no segundo grau, que chamava hoje em dia, ensino médio, no Colégio Palmares, em São Paulo, e eu... acabou o segundo grau, eu vim morar no Rio, não vi mais. E aí, uns 10 anos depois, eu fui morar em Nova Iorque. E me matriculei num curso de direção de TV da New School, e aí um dia eu tô lá no meio da sala, era um estúdio, assim, lá no meio do sogro e tal, e lá as pessoas me chamavam de Betty. 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 E aí, de repente, eu ouço... Ô, Betty! Aí eu olho... é a FIFA. Gente... A Vivian, que era... o apelido dela era a FIFA, e... acabou... olha a coincidência, a minha colega... foi me reencontrar na mesma sala de aula num outro país. Que loucura, né? Entendeu? Um abraço à volta, assim, vai no mesmo ponto. E aí, ela já... naquela época ainda tava namorando o filho do Alex Katz, que é o artista que faz os desenhos. Sempre, sempre, maravilhoso. E aí, isso, ela tá lá até hoje, em Nova Iorque, e é nora do Alex Katz. E ele é um artista figurativo, muito conhecido ali, em Nova Iorque, no mundo, maravilhoso. E ele que fez os desenhos da abertura do Only Murders in the Building. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Mas a gente começou com o Dahmer e acabou na comédia, porque é essa... É a intenção. É essa a intenção, é esse o clima aqui, pelo amor de Deus, pedaço de dedo, pedaço de coisa... Assim, só se for muita palhaçada, aí... Mas, não sei... Se for muita palhaçada, eu até dou risada, entendeu? É, mas como a gente sabe que aconteceu... Não, é... quando é de verdade, realmente... Sete homicídios, assim... Que tinha aqueles filmes Jogos Ferozes, Jogos Vorazes, sei o que... Também não gosto... Mas se eu estiver olhando, eu vou olhar aquilo e vou dar risada. Eu passo um tempo bom, sim. Que eu não vou acreditar, eu vou entrar que é ficção e é palhaçada. Pois é, mas isso é bem pesado. Isso não dá, não dá. Eu acho que o Ryan Murphy deve voltar a fazer a terceira, quarta, quinta... Quinta temporada do Pose, que eu amei, é o que eu mais gosto dele. Eu gostei muito do Assassinato do Gianni Versace. Gostou? Eu gostei dessa série, apesar de ter a parte violenta... Mas teve muita coisa legal também. Teve, teve... a história foi bem contada. É. E aí é isso, fiquem com a gente. É, o que tem pra ver. O que tem pra ver. O que tem pra ver tá no Spotify, nos podcasts da Apple, tá? No YouTube, no BeatsMag, e aonde vocês quiserem, se vocês quiserem mais alguma plataforma, coloca aqui, que a gente coloca lá também. Maravilha. Tá bom? Se inscreve no newsletter. Tem o endereço aqui. Tá bom, gente? Essa foi a Beth Ferreira e eu sou o Chiquinho. Tchau, tchau. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.